Música Esta gateada chama-se Matreira da Solidão Uma filha de Al Capone da Glória que por sua vez é filha de Bela Vista Taimato Encontramos assim então genética de sangue chileno Em sua linha baixa sua mãe é a irmã da Solidão Uma filha de Chá que é o Tata, cavalo importado da Argentina Usado na cabanha Santa de Viges Aqui então nesse pedigree encontramos o clássico cruzamento Entre sangue chileno e sangue argentino Música Quem me der a ser teu querer O motivo do teu sorrir Vou gritar pro mundo saber Sou louco por ti Se a casa então me amar E dizer que gosta de mim Nesse caso então vou cantar Sou feliz enfim Quero dizer-te que serei teu Até o dia que eu morrer Pra ter você dou tudo que é meu Sem teu amor nem quero viver Quero dizer-te que serei teu Até o dia que eu morrer Pra ter você dou tudo que é meu Sem teu amor nem quero viver Música 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 Música